Olá pessoal, olha aqui de novo, muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas mais uma vez aqui à Escola Nacional da Advocacia a essas conversas jurídicas que nós, né, nós estamos tendo aí há dois anos quando a escola colocou esse projeto dessas videoaulas, dessas conversas, dessas entrevistas, tudo isso pensando em uma só pessoa, pensando em você e eu volto, né, eu tô aqui, sei lá, Kiko, qual é, quarta vez, quinta vez, tem aula minha do Juizado Especial que eu soube, ó do Juizado Especial e do Novo Código de Processo Civil, que já vai em 10 mil, quase 10 mil visualizações eu recebo e-mails toda semana com dúvidas, algo que me encanta e podem continuar fazendo tem aulas sobre intervenção de terceiros, tem aulas sobre prazo, né, e se eu tô aqui novamente, quinta vez, quarta, sei lá é porque vocês gostam, né, se vocês me dão esse bop aí, né, botam os likes lá no vídeo do YouTube o pessoal aqui da Escola Nacional fica sabendo e fala, Moisés, vai lá, aí eu venho lá de João Pessoa, da minha terra da Paraíba beijo imenso, né, pra meu Estado querido, como eu também vou mandar beijo no final, como sempre pra quem pede pra quem manda nos e-mails, tá? Mas eu tô aqui, hoje a gente tem uma conversinha mais rápida, mais direta, tá? Até porque hoje a agenda de gravação aqui tá bem grande, a doutora Nayara Moraes vem gravar ainda direito pra evidenciário, a doutora Flávia Brandão, se eu não me engano, também vai tá aqui pra gravar então hoje tem muita gente, então a nossa conversinha vai ser rápida, tá? Vamos lá? E sabe o que a gente vai falar hoje? Kiko, tá tudo preparado aí? Vamos começar? Ah, ó, só antes de começar, fazer uma ressalva que a gente tem feito, inclusive, em outros vídeos, tá? Pessoal, qualquer alteração posterior, jurisprudencial, né, isso nós não temos como nos responsabilizar eu falo isso pra você que tá em casa, nos assistindo agora, tá no seu escritório, enfim, onde você estiver em qualquer lugar do Brasil e do mundo, você pode assistir a gente aqui pelo site da ENA, né? Fala em site da ENA, Kiko, vamos colocar o site da ENA, agora a gente vai colocar o site da Escola Nacional da Advocacia, tá? Aqui você vai poder acompanhar os principais congressos, eventos jurídicos do país inteiro que são apoiados pela Escola Nacional da Advocacia, tá? Ah, então, aqui no site da ENA, então, tanto aqui no site você acompanha esses congressos, você acompanha esses eventos, como você também, aí no link mais abaixo, você consegue visualizar todas essas aulas, tá bom? Então, como eu tava falando, olha, isso aqui, quando a gente vem fazer essa gravação, todos os professores que vão passar e que passam por esse estúdio, a gente leva em consideração o que tá acontecendo na data da nossa gravação. Então, todos os professores aqui fazem uma pesquisa jurisprudencial, principalmente, quando a gente vai explorar a jurisprudência em determinadas situações, do que está no preço de hoje, tá? Então, se eu digo algo no dia dessa minha gravação e amanhã o STJ entende de maneira diversa e muda a interpretação de um dispositivo, eu não tenho como prever isso, nem eu, nem ninguém, tá? Então, como a gente sabe aí dessa mudança constante que o direito tem sofrido, né? A gente não tem como se responsabilizar, porque eu posso me responsabilizar pelo que eu vou dizer hoje, aqui, nesse mês, nesse dia, nessa hora que a gente tá gravando, tá bom? Pra você que tá aí. Então, vamos lá, vamos conversar, então? Ô, Kiko, vamos mostrar qual é o tema de hoje? O pessoal pediu, e aquilo que eu disse, manda o feedback pra cá, que aí a gente atende. E aí, ó, vamos falar hoje de um tema bem polêmico, tá? Mas eu não vou fazer muito a questão tão problemática, até porque já levei uns puxões de orelha, mas é pelo seguinte, né? A gente vai se ater mais à questão procedimental, vocês sabem que eu sou professor de processo civil, então a gente vai mais se ater a isso, tá? Mas, Kiko, vamos pôr na tela o tema da nossa aula? Vamos lá? Na tela pra mim, por favor, ações de família e o Código de Processo Civil de 2015, volta pra mim. Então, a gente vai falar do procedimento geral das ações de família que o Código de Processo Civil, o nosso Código de 2015, trouxe aí, né, num capítulo especial, né? E isso, claro, gerou algumas dúvidas, se isso seria um procedimento uniforme, se seria um procedimento rígido, se poderia haver algumas modificações a depender dos tipos de ações, né, dos tipos de problemática de direito material que acabam aí indo para o Poder Judiciário, e a gente vai falar sobre isso, tá? Mas aí, antes de chegar na parte procedimental do Código de Processo Civil, tá? Vamos aí, Kiko, quando a gente fala família, né, e você tá vendo esse slide aí preparado pra você, o segundo, né, as famílias hoje, hoje em dia, quando a gente fala de família, aí lá vem, qual o conceito de família, né, ou seja, todo esse prospecto que ronda essa mudança nesses conceitos e nessas instituições jurídicas que tratam de família. Então, hoje nós não temos, como você tá vendo aí no slide, nós não temos mais um modelo de família, né, aquele antigo modelo que muita gente ainda chegou a estudar na faculdade, como eu, por exemplo, em que no meu tempo, né, esses modelos que vocês estão vendo aí no slide de vocês, isso aí não era considerado família, né, mas hoje sim, hoje nós temos essa conjuntura de vários modelos familiares, né, e aí volta aqui pra mim, Kiko, e o mais importante de tudo isso é que não se deve levar em consideração que modelo se tem, né, mas saber o seguinte, que a Constituição Federal do Brasil, a nossa lei mais importante, portanto, resguarda lá no artigo 226, quando ela diz, né, bem especificamente, que a família é base da sociedade e merece proteção especial do Estado. Esse é o caput do artigo 226 da Constituição Federal. Então não importa, né, se a família é formada por um homem, por uma mulher, por duas mulheres, por dois homens, né, são famílias monoparentais, não importa, né, hoje todos esses núcleos que são reconhecidos constitucionalmente como unidades familiares, elas recebem, né, a elas é garantido pela Constituição toda a proteção do Estado e uma proteção especial, como fala o próprio texto constitucional, né, Mas quando a gente fala de família, e aí eu vou entrar agora no meu terceiro slide, né, quando eu falo de família, você tá vendo aí na tela, eu não vou aqui me ater em demasiado a conceitos de família porque isso cabe mais ao direito material e, portanto, outros professores de direito civil, da parte de família vão passar por aqui ou já devem até ter passado, né, mas aí quando a gente fala de família, só por uma questão geral, você tá vendo aí, né, Família é um núcleo social, até coloquei pra você aí em cima nesse terceiro slide, Família, né, é um núcleo social, claro, nós formamos famílias e constituímos a base de toda a sociedade, os pilares da sociedade, né, são marcados aí pelas constituições familiares, mesmo que famílias monoparentais, por exemplo, né, só que esse agrupamento de pessoas, né, esses núcleos sociais, e aí, que geram esses agrupamentos de pessoas, elas mantêm, e aí eu também frisei logo embaixo da seta, relacionamentos interpessoais continuados, volta aqui pra mim, Kiko, Moisés, relacionamentos interpessoais continuados, interpessoais por quê? Entre pessoas, e continuados, gente, porque uma vez família, né, ó, se, se dissolver disso, é complicado, ninguém tem ex-mãe, ninguém tem ex-pai, né, não tem como aquela tia chata, véia, que reclama 24 horas por dia, que reclama da sua roupa, que reclama que você não casou, né, que reclama que você tá enrolando sua noiva, ninguém é ex-tirra, por mais que você não tenha lá muito contato, mas esses relacionamentos, esses tratos, eles se prolongam, né, a gente tem, claro, ex-esposa, ex-marido, que, a depender dos casos, você ainda carrega essa mala pro resto da sua vida, você pode até casar de novo, né, mas tem alguns casos, né, que você casa de novo, você constitui uma nova unidade familiar, um novo núcleo, mas vem os agregados, e muitas vezes essas ex, esses ex, né, estão agregados, essas malas sem alças, mesmo depois da dissolução jurídica, aí, do casamento, mas às vezes, né, que concorda, né, às vezes a gente tem que trazer ainda umas malas sem alças, aí, acompanham você pro resto da vida, então, por isso que a gente diz que são relações interpessoais continuadas. E aí, obviamente, relações entre pessoas, né, relações familiares, é óbvio, é incontestável que essas famílias não são famílias de comerciais de margarina, nem de geleia, nem de condomínio, aquelas famílias lindas, né, que acordam com aquele café da manhã, todo mundo com um sorriso de ponta a ponta da boca, todo mundo numa felicidade, abrindo aquela margarina, pondo no pão quentinho ou a geleia, não. Óbvio que se nós estamos nos relacionando entre pessoas, por mais que seja um núcleo familiar, né, esses momentos de felicidade, graças a Deus, existem, e que sejam a maioria. Mas aí, Kiko, o que é que acontece no nosso quarto slide? Vamos mostrar aí pra eles, né? Mas e quando surge o conflito familiar? Aí é que tá o negócio, né? Aí é que tá todo o métier pra chegar lá na parte procedimental. Esses conflitos familiares, como você tá vendo aí, né, isso é algo, volta aqui pra mim, Kiko, isso é algo bem normal de acontecer. Justamente porque nós estamos falando, eu volto a repetir, de relações interpessoais, entre pessoas, continuadas. São pessoas que convivem diariamente, ou pelo menos, né, com intervalos muito curtos de tempo. E aí não tem como, às vezes, naquele almoço, dia de domingo, né, cinco tias, cinco tias, tá pai, tá mãe, tá primo, tá os agregados. Sempre há discordância em relação à política, à religião, ao que quer que seja. E isso vai gerar conflito. E como tratar esses conflitos? familiares. Porque aqui, quando a gente fala em conflitos familiares, nós não estamos falando em um mero direito de crédito, né, numa simples ação de cobrança que você vai e o juiz determina a condenação do devedor a pagar ao seu credor. Não é uma simples relação creditícia obrigacional, por exemplo. quando a gente fala em conflitos familiares, esses conflitos envolvem bem mais do que isso. Porque essas relações, elas têm aí três aspectos que eu vou mostrar no próximo slide para você agora, que são preponderantes e que por mais que haja o conflito, esse conflito se torna mais delicado justamente porque no meio disso, esses três tópicos que eu vou mostrar que vão estar frisados em vermelho para você são muito importantes. Então, o que que eu mostro aí? Quando a gente fala em conflito familiar, a gente fala que mesmo do ponto de vista jurídico, esses conflitos são extremamente complexos e abstratos, porque esses valores estão ligados aí. e aí veja, afeto, estou aí frisando para você, respeito e proteção. Então, quando eu falo em afeto, respeito e proteção, volta aqui para mim, Kiko, eu estou falando em valores bem mais abstratos do que uma simples questão, como eu disse, de crédito, de você dever mil reais a alguém de não ter pago a nota promissória ou do cheque que você passou para o seu credor ter sido devolvido sem fundos? Não. Aqui são conflitos que muitas vezes, e quem advoga na área familiar e está assistindo aí agora, sabe disso. Muitas vezes a questão de fundo é bem mais psicológica do que propriamente jurídica, porque a gente lida com esses valores abstratos e, portanto, esses conflitos acabam tendo um agravamento maior para aquelas pessoas envolvidas. Aquele problema que a gente recebe no escritório e para nós é um divórcio, então vamos discutir a guarda, temos o regime geral de guarda compartilhada, então vamos ver como é que vai ficar a pensão, vamos levar em consideração a necessidade com a possibilidade, algo que para nós é cotidiano, mas para aquelas pessoas que estão envolvidas ali é um casamento, são anos, muitas vezes, de história que estão se acabando e muitos valores estão envolvidos nisso, por isso que esses conflitos eles devem receber e recebem um tratamento diferenciado dos demais conflitos aí como a gente estava falando especificamente. e aí eu já vou jogar com uma primeira pergunta para você que é o próximo slide, que é justamente tendo em consideração a... como é que eu vou falar? Tendo em consideração a fragilidade desses conflitos, tendo em consideração todos os sentimentos e valores que estão em jogo quando eu falo de um conflito familiar, aí essa pergunta está aí aparecendo para você agora, com o advento do nosso CPC de 2015. Eu estou mais nem chamando o novo CPC, agora o que é novo é reforma trabalhista. Então vamos falar de processo civil de 2015. Houveram modificações substanciais no que tange aos procedimentos judiciais dos conflitos familiares? Então volta aqui para mim, Kiko. Pergunta é essa. O CPC de 2015, a Lei 13.105 de 2015, trouxe alguma alteração substancial? Regulou alguma questão específica que trate desses processos e desses conflitos que envolvem as questões familiares? E se trouxe, trouxe para que ponto? Quais foram os principais norteadores? qual foi a base para que o legislador infraconstitucional do Código de Processo Civil se preocupasse para com esses conflitos? E aí a resposta vem em seguinte para que você frise bem, bota aí Kiko para eles, né? O legislador no nosso Código de Processo Civil de 2015 reservou um capítulo específico que é o capítulo 10, né? E aí o que aconteceu nesse capítulo 10 que vai a partir do artigo 693, volta aqui para mim Kiko. O que aconteceu com isso? Aconteceu aí o que a gente chama de uma uniformização procedimental, né? O legislador pegou lá e uniformizou esses procedimentos. O que não quer dizer que essa uniformização procedimental ela é uma uniformização rígida que não pode ser sobre hipótese alguma alterada até porque nós também sabemos as normas fundamentais que hoje regem o processo civil moderno cooperação adequação né? Então nós sabemos a possibilidade das partes ao máximo possível adequarem o procedimento a melhor solução do conflito de cada uma delas para que se garanta uma efetiva decisão e uma efetiva pacificação desses conflitos. então volto aqui a mencionar para você que está em casa o nosso legislador do Código de Processo Civil 2015 preocupou-se destinou-se um capítulo e um capítulo de uniformização procedimental com isso se buscou trazer uma uniformidade inclusive por questões de segurança jurídica para as ações que envolvam conflitos familiares mas isso não implica dizer que toda ação que envolva questões de família tenham que necessariamente seguir a rigidez procedimental que está nos artigos nos dispositivos desse capítulo 10 porque volto também a dizer nós temos todas essas normas nós temos todas essas possibilidades de adequação e isso os magistrados os juízes os promotores os advogados os defensores públicos que estão envolvidos nessa questão vão fazer o melhor possível para adequar procedimentalmente respeitadas claro as regras gerais do jogo porque isso que dá segurança jurídica que hoje tem nos faltado um tanto mas eu não vou entrar em polêmica porque eu não posso entrar em polêmica porque senão brigam comigo né então volto hoje nós temos essa uniformização tá e essa uniformização procedimental o legislador ele se preocupou em dizer quais seriam as ações aí né que estariam sujeitas a esse procedimento geral uniforme mas eu volto a dizer não rígido tá vamos ver quais são elas que o próximo slide pra mim por favor tá aí ó estão inclusas né nessa uniformização procedimental aí segundo o artigo 693 do código de processo de 2015 o divórcio reconhecimento e extinção da união estável guarda visitação filiação volta aqui pra mim portanto você pode ver aí né que o código de processo civil nessa uniformização procedimental contemplou o divórcio contemplou que as ações que visem o reconhecimento né a dissolução da união estável também deverão observar esse procedimento geral a questão da filiação a questão da regulamentação das visitações dos filhos né e agora Kiko a visitação também dos animais de estimação né é esse é um tema que eu vou aproveitar abrir um parêntese aqui né falando agora sobre guarda compartilhada de animais visitação de animais e mandar um beijo muito carinhoso pra uma grande amiga minha professora Renata Mangueira professora de direito de família professora Renata Mangueira também paraibana que deu inclusive entrevista no Fantástico na Globo falando justamente sobre essa questão do animal né que hoje a gente consegue muitas vezes e a gente conversa sobre isso no escritório né a guarda dos filhos compartilhada olha gente o regime é um regime participativo etc e tal e eu me deparei com isso viu Kiko recentemente no escritório foi atender um divórcio consensual decidimos sobre partilha de bens questão da guarda compartilhada dos filhos e eu disse assim gente melhor do que só dois disso e no final Kiko juro por Deus depois de todos esses tópicos ela virou pra ele na minha mesa e falou assim agora a Belardo fica comigo Jesus Cristo meu pai do céu que a Belardo não seja um papagaio um gato um cachorro eu sei do carinho pelo amor de Deus se não olha vão pegar aqui os grupos protetores dos animais aí por favor vou criar um outro problema com essas longas não gente não é que eu estou aqui eu sou apaixonado por animal sou louco inclusive a minha pequena está lá em casa está lá em João Pessoa tenho sim uma cachorrinha uma cadelinha em casa mas assim hoje a gente fala já que a gente está falando aqui de filiação de visitação e de guarda hoje inclusive não só dos filhos já que muitas famílias optam isso é outra consideração que a gente tem que levar muitas famílias modernas tem optado inclusive por questões financeiras e outras conjunturas a não terem ou a não procriarem a não deixarem a sua prole mas sim a terem animais de estimação e muitas dessas famílias que acabam pegando esses bichinhos de estimação e realmente eu já vi até carrinho de bebê gente passeando com cachorrinho em carrinho de bebê você vai lá na calçadinha em João Pessoa Kiko praia maravilhosa dá uma caminhada lá em Cabo Branco ou em Tambaú já cheguei a ver situações como essa pessoas que a gente sabe que gastam horrores de dinheiro com roupas feitas sob medida enfim isso faz parte do nosso ordenamento e o ordenamento tem que se adequar a isso tá? então eu vou só voltar esse slide pra você poder né rememorizar guardar aí na sua memória quais são as ações que estão inclusas você tá vendo aí o divórcio o reconhecimento extinção de união estável guarda visitação filiação tá? tá aí no slide pra você aí nesse artigo 693 volta aí pra mim Kiko aí você diz Moisés você falou no 623 e eu tava com meu código aberto e eu vi que aqui fala em separação também mas você não colocou aí no slide justamente o que eu vou mostrar agora no próximo pra você né há uma problemática nesse código de 2015 como você tá vendo aí a questão da separação né ela volta a aparecer esse termo separação volta a aparecer aí no artigo 693 e logo embaixo você tá vendo que eu faço uma menção a emenda constitucional 66 de 2010 o slide tá aí na sua tela né porque se você tivesse nessa aula e acompanhando pelo código de processo e viu aí na sua mesa na sua cama na sua rede enfim onde você quiser né você vai ver que além daquelas ações que eu falei no slide anterior vai aparecer o nome separação aí você vai dizer mas o Moisés não falou disso não tava lá com aquela setinha verde do lado né então volta aqui pra mim Kiko é justamente por causa dessa problemática porque o que acontece nós sempre tivemos no Brasil um sistema conversivo conversivo na verdade né a gente tinha separação que se o casal estivesse né separado judicialmente primeiro havia separação judicial pra depois se converter a separação judicial em divórcio eu quando estudei direito de família aprendi isso né que primeiro o casal tinha que se separar judicialmente e isso não fazia com que houvesse a extinção total do vínculo matrimonial né e depois de decorrido um lapso temporal essa separação judicial podia se converter em divórcio que aí sim haveria ruptura definitiva né ou se o casal estivesse separado de fato a outro lapso temporal já podia dar entrada no divórcio direto então o Brasil sempre manteve até 2010 um sistema conversivo né de separação em divórcio só que a emenda constitucional 66 de 2010 que alterou o artigo 226 da constituição federal aquele que eu comecei aula falando sobre ele né lá no parágrafo o sexto colocou lá o casamento civil pode ser dissolvido pelo divórcio então tecnicamente essa emenda constitucional né teria acabado com o instituto da separação judicial ou seja principalmente aquela que primeiro né os casais tinham que dar entrada numa ação que era a ação de separação judicial após a decisão esperava o lapso temporal de um ano para que pudesse haver a conversão no divórcio ou se o casal provasse que estava separado de fato já né a mais do que esse período já se pedia o divórcio direto então por uma questão facilitadora essa emenda já possibilitou que né se possa casar hoje e se divorciar amanhã e a gente não pode esquecer por exemplo a questão do divórcio que pode ser feito nos cartórios né o divórcio aí extrajudicial se não houver filhos menores né ou seja a questão dos bens a partilhar tiver bem resolvida repressado por um advogado vai no cartório se divorcia volto a dizer não vou entrar nesse mérito porque isso cabe ao direito material né estou só aqui fazendo um prognóstico para que você possa entender mas durante a tramitação do projeto de lei do código de processo civil começou-se aí um conflito né se houve o pedido para inserção da separação né houve várias questões contrárias e nessa briga a palavra acabou entrando aí voltando e voltou-se a questionar também se existiria separação judicial agora novamente já que a gente estava entrando com divórcios divórcios né e essa querela até então continua né e aí os grandes professores familiaristas mérito que eu não vou entrar né vão aí uns a favor outros disseram que essa entrada foi um retrocesso e isso obviamente causa até hoje uma discussão mas de fato aqui separação está contemplada aí no código de processo civil tá e aí o que acontece aqui né você diz Moisés você falou de divórcio união estável filiação visitação guarda falou da problemática da separação e onde está uma das ações mais comuns e que superlotam varas de família pelo país inteiro a pensão alimentícia né vejam o seguinte pessoal e aí Kiko por favor próximo slide para a galera frisar bem né o que acontece a lei de alimentos a lei 5.478 de 1968 ela não foi revogada por isso que a questão dos alimentos não entrou no caput do artigo 693 tá o slide está aí na tela para você para você não esquecer que apesar do código de processo civil ter destinado um capítulo próprio para uniformização procedimental das ações de família tá o código não revogou a lei de alimentos que portanto é uma lei especial que regula o procedimento das ações de alimentos as famosas pensões alimentícias tá então volta então volta aqui para mim então ou seja essa lei não foi revogada porém se você olhar o parágrafo único do artigo 693 do CPC que está aí aberto com você agora você vai ver que ele faz referência dizendo que no que couber já que a lei de alimentos é uma lei especial e não foi revogada né no que couber usar-se-á utilizar-se-á o procedimento geral aí no que couber as ações que tratam sobre os pedidos de pensões alimentícias tá tá bom Moisés você já falou dos conflitos que estão inclusos nesse novo procedimento até aí tudo bem entendi entendi a problemática da separação entendi que voltou né mas se foi correto ou não é como eu disse acho bom doutora Flávia Brandão com-presidente da Comissão Nacional de Direito de Família e Sucessões uma das mulheres que mais sabe direitos de família nesse país doutora Flávia né desde já ontem estive com ela aqui em Brasília então Flávia a gente está lhe esperando aqui na ENA para que você venha falar inclusive sobre isso né sobre essa questão da volta desse termo separação aqui para o Código de Processo Civil tá mas aí o que acontece feito o convite para Flávia e aí ó então vem uma outra questão tá Moisés mas vamos ver qual é a segunda dúvida aí ó qual é a melhor solução processual e quais vou até frisar aqui quais os meios processuais mais adequados à solução dos conflitos familiares até porque você está aí vendo na tela né adequados para solucionar esses conflitos já que você disse que esses conflitos eles são extremamente delicados né são extremamente delicados como eu até escrevi aí que às vezes eu esqueço de usar esse recursozinho né apesar do que ele me explica volta aqui pra mim o que o meu diretor de gravação você faz ó tá lá você pode mas eu esqueço tá do que acontece né conflitos delicados porque como a gente diz envolve toda uma questão que vai muito além do jurídico questão psicológica autoestima das pessoas né anos décadas de convivência filhos animais bens amor respeito cuidados de anos então são conflitos delicados e é óbvio que esses conflitos não podiam ser tratados de maneira idêntica a um conflito normal entre um credor e um devedor entre um um invasor ou quem esbulhou ou turbou uma posse né né então o código separou um um capítulo procedimental específico mas houve alguma preocupação em melhor escolher essa forma de solucionar esse conflito vamos ver né claro que sim né o código se preocupou como você está vendo aí no nosso slide com o fortalecimento dos meios alternativos de solução de controvérsias e quando a gente fala em meios alternativos de solução de controvérsias nós estamos falando justamente aí de toda a preocupação que se teve com a conciliação com a mediação desses conflitos né e aí a primazia da autocomposição volta aqui pra mim Kiko essa foi a principal preocupação do legislador a primazia da autocomposição ou seja deixar e o próprio poder judiciário os advogados defensores promotores juízes conciliadores enfim empreendermos todos os esforços possíveis e necessários para que as partes elas próprias consigam acharem a própria solução para o conflito de interesse delas por quê porque é muito mais fácil que elas cumpram com uma solução que elas mesmas chegaram a uma coisa tão pessoal do que uma decisão adjudicada pelo Estado então é bem mais fácil que você ali na conversa e você claro mostrando os pontos específicos deixar que elas entendam que elas mesmas construíram uma solução para aquele conflito tão delicado a possibilidade de êxito disso é bem maior do que o juiz impor uma decisão né e enfiá-la de goela abaixo como a gente diz lá na Paraíba né desce de garganta abaixo porque gente melhor melhor do que ninguém melhor do que melhor do que ninguém do que aquelas duas pessoas envolvidas ou três ou quatro sabem dos problemas sabem do cotidiano que foi aquilo o juiz vai no máximo vê-las uma única vez na audiência né muitas vezes o magistrado a magistrada não sabe o que se passou nas entranhas ali então a melhor solução vamos botar o próximo slide Kiko até aí a animaçãozinha que foi feita pela minha equipe lá da Paraíba muito obrigado é substituir o que vamos substituir o bate-boca pelo bate-papo né então pra gente poder conciliar pra gente poder conseguir aí né um êxito maior na solução desses conflitos que envolvem como eu disse o afeto o respeito que isso hoje tem sido uma questão que as pessoas tem tirado parece dos seus próprios dicionários a palavra respeito e talvez por isso as coisas estão tão aí desandadas como a gente tem visto né então volta aqui pra mim vamos substituir o bate-boca pelo bate-papo vamos conversar vamos pôr os pontos conflitantes e vocês digam qual a melhor solução nós a nós incumbe resguardar que essa solução seja claro dentro de todos os aspectos de possibilidades jurídicas e que claro né essas soluções que vão ser plantadas pelas próprias partes isso claro também não se torne oneroso demais pra um né aproveito do outro não mas de fato a gente tem que empreender os esforços e o código claro se preocupou muitíssimo com isso aí você diz Moisés tá você tá falando hein vamos tentar substituir né o bate-boca pelo bate-papo mas como e aí ó eu até te mostro até te aconselho aí né põe aí Kiko primeiramente a gente tem que trabalhar emocionalmente as partes emocionalmente acabei de circular isso aí volta aqui pra mim Kiko quem advoga em família sabe né sabe na sua mesa tem que ter uma caixinha de lenço copo d'água porque já se chega num estresse emocional que é bem superior ao de outras demandas né não é fácil pra aquela mulher que foi casada 35 anos da vida dela né dedicada ao marido aos filhos e em determinado momento ser trocada por outra que tem a idade da filha mais velha às vezes até mais nova né então a pessoa chega com o emocional extremamente abalado né quando se trata de questões que envolvem filhos dinheiro então né se tiver ave maria quanto mais dinheiro mais confusão mais briga então a gente primeiro tem que trabalhar emocionalmente nós operadores do direito né apesar da doutora Nayara não gostar desse termo operadores do direito ela vai gravar daqui a pouco né mas nós que estamos com essa formação jurídica nós temos que primeiro ouvir né então a gente passa horas ouvindo e trabalhando esse emocional primeiro acalmá-las por quê se eu quero conciliar se a finalidade princípua do procedimento do código é achar a conciliação e a conciliação tem que vir das partes eu tenho que primeiro acalmá-las emocionalmente acalmá-las emocionalmente representa baixar as armas porque eu só consigo só consigo solucionar um conflito por meio de uma conciliação de uma mediação se eu conseguir abaixar as armas então volta aí Kiko gente primeiro trabalha emocionalmente aí as partes né esse trabalho emocional é justamente para ir encontrando soluções e encontrando também alternativas né ah essa alternativa não é boa então vamos pensar em outra então vamos tratar de outra vamos analisar quantas alternativas a gente pode colocar aqui né vamos também depois de acalmados os emocionais e os ânimos né encontrados aí soluções alternativas para os pontos conflitantes nós vamos aí também não esquecer de preservar as devidas responsabilidades né isso é importantíssimo esse termo aqui ó responsabilidade né a gente tem que preservar principalmente quando nós estamos falando de conflitos que envolvam prole filhos menores deixar bem claro que a responsabilidade continua sendo dos dois por mais que haja a dissolução dessa união né mas é uma responsabilidade um dever de ambos a criação o sustento a educação o resguardo com a saúde da prole então vamos manter as devidas responsabilidades e que isso fique bem claro para essas pessoas né mesmo aí nessa parte consensual e outro ponto né é desconstituir delas aquela ideia de que ah se eu abrir mão disso eu vou estar cedendo isso pra ele eu vou estar aí abrindo mão de algo pra ela e aí volta pra mim Kiko né eu tô magoado ela tá triste tá com a cima baixa não vai querer ceder né vai logo dizer assim a mim doutor não se eu ceder aqui eu vou abrir mão disso pra ele não não se trata de você abrir mão de algo se trata de encontrar a melhor solução pra esse conflito então a nós cabe né mostrar e desconstruir essa ideia de que alguém tá abrindo mão de algo em prol do outro não né a gente tá construindo juntos soluções distintas é isso que se tem que impregnar pras partes né não é que você tá abrindo mão você tá deixando algo ao invés de ficar pra você vai ficar não desconstrói essa imagem e constrói-se a imagem que soluções distintas aí estão sendo devidamente feitas por elas já que é um conflito tão pessoal gente é uma questão tão lógica né já que esses conflitos de família envolvem questões tão pessoais nada e ninguém é melhor do que essas próprias pessoas para construírem a própria solução e a própria decisão do caso delas então nós enquanto aí participantes em termos de formadores né que nós somos das ciências jurídicas nós temos sim que ter esse resguardo até porque se a gente não fizer isso o código vai perder a finalidade aí você diz Moisés mas eu como advogado de família ganho muito mais dinheiro com os divórcios litigiosos ou quando as questões estão em litígio do que se eu consigo uma questão conciliatória mas muitas vezes a gente tem que pensar um pouco na questão do emocional dessas pessoas e às vezes você pode até ganhar um pouco menos se você consegue resolver a questão conciliatória mas aquela pessoa aquelas pessoas ganharam muito mais do que isso emocionalmente falando e o sucesso da obtenção do resultado tá então aí Kiko próximo slide só pra galera não ter dúvida quem não tá com CPC aí na mão né quem tá assistindo aula sem tá com CPC coisa feia não pode assistir aula sem tá acompanhando aí contos positivos mas eu mostro pra você né nas ações de família todos os esforços serão empreendidos para a solução consensual da controvérsia né então o nosso legislador como você viu aí ele já tava né na verdade aí convencido por todos esses anos que a melhor coisa era a solução consensual da controvérsia veja o verbo devendo o juiz devendo portanto eu sou muito rigoroso com essa interpretação desses verbos então não é uma faculdade para os magistrados mas é um dever imposto aí pela lei para que ele aí disponha e utilize de profissionais né de outras áreas de conhecimento para a mediação e a conciliação volta aqui pra mim né Kiko a importância de que os tribunais tenham constituído as chamadas equipes multidisciplinares para ajudarem nessa solução psicólogos assistentes sociais advogadas e advogadas concursos específicos e especiais de conciliação de formação de mediação arbitragem enfim desses meios alternativos de solução de conflitos né ou seja de nada adianta o código ter preparado tudo isso se as unidades judiciárias não tiverem feito seu papel também né porque óbvio que nós os juízes nós advogados nós temos todo o traquejo jurídico mas às vezes nos falta sim né algum conhecimento da psicologia da questão da assistência social e portanto essas equipes multidisciplinares esses auxiliares como fala aí o artigo 694 o auxílio de profissionais de outras áreas é justamente o nosso legislador dizendo olha vamos reunir essas pessoas para chegarmos aí né a solução desses conflitos e seguindo o código foi mais uma vez aí no artigo 696 Kiko bota aí por favor né a audiência de mediação e conciliação poderá dividir-se em tantas sessões quantas sejam necessárias para viabilizar a solução consensual então volta aqui pra mim né você vê que o 696 ele diz olha não é só uma mas pode ocorrer duas três quantas sejam necessárias e claro isso tem que ser uma opinião comum dessas pessoas que estão envolvidas aí né em busca dessa solução quantas bastem né para que se viabilize a solução consensual porque gente em muitas eu digamos na maioria das vezes 90% dos casos eu me atreveria a dizer a gente não consegue de primeira né mas passa um exercício pra casa pontua os conflitos marca uma segunda às vezes na terceira na quarta eu já vi casos que conseguia na quinta mas se dizia vamos aguentar um pouco porque vai chegar tá chegando né e talvez você que está em casa talvez tenha conseguido isso na sétima né oitava conciliação mas consegue e o código diz se for bem claro nisso que existam quantas forem necessárias desde que se viabilize uma solução consensual tá e aí ó código volta na tela aqui por favor volta aí ele dizendo sem prejuízo de providências jurisdicionais para evitar aí perecimento de direito né portanto volta pra mim a depender do tamanho dos pontos conflituosos isso o fato desse processo e dessas partes estarem submetidas a essas equipes multidisciplinares e não estarem especificamente e não estar o processo especificamente com o juiz não impede que surgindo um problema maior qualquer tutela jurisdicional seja pedida a exemplo da utilização de uma tutela de urgência né alimentos provisórios sejam pedidos enquanto os definitivos estão sendo discutidos a venda de um determinado bem enfim providências jurisdicionais podem ser pedidas a parte sem que isso inviabilize as conciliações que estão acontecendo isso o código quis deixar aqui no 696 aí de uma maneira bem clara né e aí eu volto a frisar de algo que algum colega ou outro professor de processo já deve ter frisado aqui o código deu tanto importância à audiência de conciliação né aquela que está lá no procedimento comum que nós sabemos que faltar essa audiência constitui-se de ato atentatório a dignidade da justiça punível com pena de multa para você que está em casa não esquecer né põe aí Kiko na tela por favor né o parágrafo oitavo do artigo 334 o não comparecimento injustificado do autor do autor ou do réu a audiência de conciliação é considerado ato atentatório a dignidade da justiça volta aqui pra mim a ausência injustificada ou seja não é ato atentatório nem a dignidade das partes é ato atentatório a dignidade da própria justiça já que a justiça está empreendendo todos os esforços então o autor faltar o réu faltar de forma injustificada aí você diz ah mas a audiência não é com juiz porque volto aqui a frisar né nós temos um sistema do código de 73 que essa primeira audiência a preliminar a de conciliação naquela época a parte autora não ia então se considerava que ela não tinha interesse em conciliar o réu não ia se não foi pra audiência de conciliação é porque não tem interesse em conciliar agora não tá é praticamente obrigatório a realização dessa audiência salvo se ambas as partes concordarem em não se submeterem a ela né ninguém é obrigado a obter acordo mas a comparecer a audiência conciliatória sim salvo se ambas as partes né manifestarem expressamente que não querem se submeter a ela então a gente não pode esquecer esse detalhe e que está bem regulado pelo artigo 334 né seguindo aí então Moisés como é que ficou esse procedimento uniformizado que você falou né esse procedimento uniformizado que a gente falou tá aí ó coloquei nas setinhas pra você no meu próximo slide que tá aí aparecendo né então a gente tem a petição inicial né lembrando que essa petição inicial não importa se é pro divórcio pra visitação pra guarda tem que seguir os requisitos do artigo 319 né seja levar em consideração também causa de pedir próxima remota fundamentação jurídica que não é aí a mesma coisa de transcrição de artigos né então a gente tem fato e fundamentação todos aqueles requisitos e óbvio que essa petição inicial ela pode conter como eu frisei pra você aí um pedido por exemplo de tutela provisória nada impede que a sua petição ela traga aí uma tutela de urgência alimentos provisionais os alimentos provisórios são considerados tutela de urgência ora o menor tá precisando há o perigo do dano se há o perigo do dano ele não ter alimentos porque a mãe sozinha não está conseguindo e no divórcio litigioso há um pedido tutela de urgência em alimentos isso é aí uma providência jurisdicional provisória alimentos provisórios então nada óbsta né bom mas vamos pegar aí você tá na tela vamos pegar um caso que não há um pedido tutela de urgência pro juiz apreciar processo chegou né aí se chegou é porque o negócio tá litigioso ou também mesmo que existam casos que não ainda extrajudiciais encaminha-se pra um núcleo específico né quando a gente fala encaminhamento aí a petição claro estando apta né preenchidos todos os requisitos porque claro pode haver determinação de emenda a petição pode haver indeferimento né eu tô tratando aqui de uma petição apta aquela que reuniu todos os requisitos obrigatórios mínimos então ela tá apta encaminha-se pro núcleo específico né Moisés que núcleo específico é esse é aquele núcleo de conciliação formado lá pelos conciliadores psicólogos né os assistentes sociais as equipes multidisciplinares que vão ter o dever de fazer toda a mediação desse conflito né vai ser designada a data da audiência e aí vai haver a determinação da citação pessoal do réu né uma citação até no modelo diferenciado daquela citação normal do procedimento comum dos conflitos aí não familiares e essa citação pra essa audiência veja bem essa citação que tá aqui aparecendo na sua tela não é citação pra que o réu apresente contestação não é o momento essa citação é tipo um convite pra que ele venha um convite entre aspas porque a gente sabe que o não comparecimento injustificado gera uma sanção então essa citação é pra que ele venha a audiência designada no núcleo volta aqui pra mim Kiko ah Moisés essa audiência é com o juiz não em muitos lugares do país em que esses núcleos multidisciplinares estão preparados podem ser em questões que envolvam escritórios de práticas jurídicas de várias universidades em que alunos recebem treinamentos de conciliação né claro supervisionado pelos professores a presença do psicólogo do assistente social cada conflito gente óbvio vai ditar qual é a melhor forma né bom eu tenho ali duas advogadas dois advogados alunos mas o caso precisa de um psicólogo junto mas está disponível na equipe há um assistente social está disponível na equipe tá então essa audiência necessariamente ela não é com o juiz se você pegar todo o procedimento da lei e a intenção da norma você vai ver que isso é justamente para que o juiz se concentre naqueles processos em que realmente já não teve possibilidade de conciliação então realmente litigiosos isso aqui a gente está falando do comecinho conflito está chegando então vamos tentar conciliá-lo tá e aí volta aí Kiko essa citação ela deve ser com 15 dias de antecedência no mínimo né é convidando para que se venha aí a comparecer para essa audiência seguindo aí tanto é que meu slide já vai virar direto né na audiência as partes elas obrigatoriamente devem estar acompanhadas de seus advogados ou de defensores públicos então volta aqui para mim Kiko né réu foi citado vamos supor uma ação de divórcio litigioso a cônjuge varoa ingressou com uma ação de divórcio litigioso a petição dela estava apta o juiz determinou os autos para o núcleo lá multidisciplinar o núcleo marcou designou a audiência de acordo com a pauta deles enviou a citação do réu que não é citação para que ele apresente contestação em 15 dias não não é o momento ainda é determinando né convidando para comparecer ao núcleo para a audiência de conciliação essa audiência de conciliação ela não pode acontecer se ambas as partes não estiverem acompanhadas de advogados ou defensores públicos por mais que haja a melhor equipe de conciliadores de mediadores de psicólogos de assistentes sociais do que for essa audiência não pode acontecer se as partes não estiverem acompanhadas ambas as partes de advogados ou de defensores públicos isso claro para resguardar toda a segurança jurídica procedimental e conciliar não é induzir uma decisão porque a gente está tirando da parte a possibilidade delas construírem e claro também não vou adentrar aqui nos conceitos de conciliação de mediação não é um momento oportuno mas quem está em casa que já leu a diferenciação sabe do que eu estou falando mas é quem sabe eu não venha aqui falar sobre conciliação mediação arbitrária bom o que acontece volta aí Kiko por favor Ministério Público claro só será ouvido anteriormente a homologação intervirá apenas quando houver interesse de incapaz né aqui eu estou colocando volta aqui para mim uma possibilidade de posso aqui para o quadro então lá Kiko estou falando de aquela regrinha básica né a petição inicial essa petição apta foi lá para o núcleo né na audiência ó ambas as partes compareceram ambas estavam acompanhadas dos seus devidos advogados e nessa audiência nós tivemos êxito né as partes conseguiram conciliar então aí antes da homologação o Ministério Público o MP o parquê deverá se manifestar antes da homologação quando houver interesse de incapaz né então o termo saiu todo pronto lá do núcleo quanto aos pontos conflitantes ou seja todos os termos do acordo então antes do juiz homologar por sentença para que esse acordo surta os legais e jurídicos efeitos o Ministério Público deve ser ouvido deve se manifestar nos autos quando houver interesse aí de incapaz né isso claro na primazia aí da defesa dos interesses né dos incapazes das partes mais fracas aí tá e aí volta o slide obviamente eu também conto com a possibilidade aqui ó de não se obtendo o êxito fiz até uma carinha de triste tentei né depois o povo não entendeu o que está acontecendo aí né mas se não obtido o êxito né volta aqui pra mim não se obteve êxito tentou-se uma naquela primeira já se viu que era inviável termo negativo de conciliação de mediação né marcou a segunda não deu também né gente não adianta às vezes aquele não tem um ditado lá vou eu sei que eu sou péssimo com isso toda vez que eu tento um ditado popular mas tem um que é como é água mole tem essa aqui água mole em pedra dura tanto bate até que fura é isso mesmo ó água mole claro que água é mole né em pedra dura tanto bate até que fura eu ouvia isso deve ter algum ditado desse se não é parecido tá mas nem sempre nem sempre então não adianta ficar muitas vezes né aquela coisa pode haver várias sessões não adianta ficar às vezes na primeira você sabe que o negócio não vai rolar né manda pra segunda ali já foi pra segunda não vai então o que acontece né se se aqui vem pro quadro não houve êxito né se não houve êxito não houve êxito aqui tem uma regra importante né nós não conseguimos aqui o êxito na conciliação não se conseguiu o êxito então a partir de agora passa-se a aplicar as regras do procedimento comum e uma regra importantíssima que tá aqui ó a data da audiência foi hoje hoje por exemplo é uma terça-feira tô gravando numa terça-feira então a audiência foi hoje de conciliação lá no núcleo específico não se chegou a um acordo o réu o réu a partir de amanhã quarta-feira dia útil começa a contar os 15 dias pra que ele apresente a defesa dele tá lembrando que essa contagem é em dias úteis a teor do artigo 219 do código processo civil não vai haver uma nova citação pra que ele abra o prazo de 15 dias não a audiência hoje não obteve acordo exclui-se o dia do início amanhã sendo dia útil começa a contar o prazo para apresentar a defesa tá então não vai ter uma nova citação pra abrir o prazo não a citação foi para o comparecimento à audiência não teve êxito se no dia seguinte for dia útil começa a correr o prazo aí pra apresentação da defesa os autos vão voltar pro magistrado e aí o juiz a juíza vai tocar de acordo com as regras procedimentais normais que estão a partir do artigo 335 do código de processo civil tá tô já terminando vou só frisar aqui ó uma questão bem específica tá aí na sua tela agora né alienação parental do que uma das maiores pragas que nós pudemos ter hoje nos tempos modernos dos conflitos familiares alienar parentalmente induzir memórias falsas na criança né aquela mãe que olha e diz vá se arrumar que seu pai vai já pegar pra passar pra passar aqui pra lhe pegar pra ir pro parquinho a criança se arruma senta e fica esperando uma coisa que não acontece em nenhum momento ele ligou dizendo que naquele dia naquela data ia passar mas ela com alma ferida não e aqui pelo amor de Deus volta aqui pra mim ai meu pai que depois vão dizer ele dando o que já aconteceu eu dando essa palestra e aí eu falo né olha o discurso machista ele só diz ela não pelo amor de Deus eu tô dando um exemplo cotidiano que pode acontecer com ele também né o pai pegar o filho e também induzir né inserir memórias falsas informações né que acabam criando uma confusão mental na criança só pela raiva ou pela mágoa que você tem de outra coisa isso é isso é desumano você fazer uma coisa dessa com seu próprio filho é desumano uma mãe ou um pai ou dois pais ou duas mães quem quer que seja você olhar pra uma criança que é seu filho que é sua filha e dizer se arrume fique pronto que seu pai ou que a sua mãe vai passar pra lhe pegar pra lhe levar no parquinho pra lhe levar pra tomar um sorvete pra lhe levar pra praia sabendo que isso é mentira só pra depois você ver seu filho triste sentado numa cadeira e chegar e você tá vendo ele não lhe ama olha aí ele ficou todo pronto não veio lhe buscar quando em nenhum momento isso ficou combinado só pra só pro seu deleite pessoal de raiva de mágoa de rancor que você não consegue guardar e tratar pra si transfere isso pra uma criança que é seu próprio filho e talvez você que esteja me assistindo em casa ou em qualquer lugar talvez a carapuça sirva porque já vi isso acontecer com colegas da área jurídica que sabiam muito bem o que são o que é uma alienação parental então talvez você que esteja em casa também se enquadre nisso vá se tratar procure não psicólogo procure um psiquiatra porque se você acha que você ama seu filho ou ama sua filha e pratica esse tipo de coisa ou seu neto ou sua neta vá se tratar com um psiquiatra urgente porque na minha concepção você é um monstro uma monstra e tem coragem de fazer isso como uma criança tá? então volta aí Kiko já vou levar talvez um carão depois disso né? mas ó em caso de alienação parental né? a lei coloca aí o juiz ouvirá presta atenção nessa regra que o legislador colocou o juiz ouvirá o incapaz acompanhado por especialista volta aqui pra mim então o código diz olha em casos de abuso ou de alienação parental o juiz ouvirá o incapaz acompanhado de especialista ou seja o juiz não pode ouvir né? claro o menor não tem status de testemunha não o código não está dando o código de processo não está dando ao menor status de testemunha não nem tampouco isso se enquadra como um depoimento pessoal não vamos confundir essas provas com essa oitiva desse incapaz até porque a gente está falando de oitiva de um incapaz acompanhado de um especialista beleza só que pra essa regra poder ser aplicada concretamente e aí caso em alienações parentais e abuso né? o mínimo que o juiz pode se fazer acompanhar é de um psicólogo porque há casos de alienação e de abuso tão grandes que só psiquiatras infantis e pediatras devem se fazer acompanhar só que aí minha gente pra você fazer uma criança que sofreu abuso né? ou que está sofrendo alienação parental pra que ela possa falar o juiz ouvirá numa sala de audiência a criança já sofre abuso a criança já está passando por um procedimento de alienação ele vai entrar numa sala fria de um lugar que ele não está adaptado que ele não conhece ele vai se retrair imediatamente então pra que essa regra não vire uma letra morta né? e aí psicólogos infantis psiquiatras infantis sabem o atendimento dos psiquiatras e dos psicólogos infantis começam com eles né? em mesinhas desenhando né? e o psicólogo vai ali falando uma coisa muitas vezes passam sessões brincando primeiro pra depois eles começarem a falar alguma coisa os psicólogos pedem que eles desenhem né? os psiquiatras infantis também então essa regra que diz que o juiz ouvirá o incapaz acompanhado especialista olha desculpa se eu chamo uma criança de 5 ou 6 anos que está sendo abusada ou ah e a suspeita de alienação parental manda essa criança entrar naquela sala de audiência aquela mesa enorme um lugar frio um fórum completamente um local completamente distinto da convivência e do conhecimento dele aquele homem de terno e gravata ou aquela mulher completamente pronta muito bonita como muitas juízas né? andam trabalham muito arrumadas é um estranho completamente pra ele um ambiente estranho a criança já está com um processo psicológico completamente desregrado pelo abuso ou pela alienação vai falar é então até que uma regra tão importante dessa ela efetivamente tenha digamos assim e ela vigore de uma maneira bem direta é imprescindível que essa oitiva desse incapaz que está sendo abusado ou que está sofrendo alienação ele ocorra em um lugar adequado Moisés que lugar seria esse? ora o juiz designe o psicólogo infantil ou psiquiatra infantil que vai ter um consultório ou uma clínica com o lugar próprio e o juiz ou a senhora magistrada que vá até o consultório e não vai chegar lá de terno e gravata né? com a cara desse tamanho não você vai tratar com o menor que está sofrendo abuso ou está sendo alienado e o profissional ou psicólogo infantil ou psiquiatra vão dizer como essa conversa vai acontecer mas num local adequado que não é a sala de audiência porque não vai surtir efeito em levar um menor abuso que está sofrendo abuso ou alienado parentalmente para uma sala de audiência não vai surtir efeito tá? uma regra muito importante muito bem posta pelo legislador no código de processo diga-se de passagem mas que corre o risco de se tornar letra morta ou de não ter eficácia se o juiz determinar o comparecimento desse menor desse incapaz a uma sala de audiência de um fórum normal seria o último local onde essa criança teria condições de se manifestar de uma forma clara que se pudesse identificar esse abuso ou essa alienação não tenho mais tempo eu sempre digo que eu vou levar pouco tempo e já estão ali assim né? pessoal ó vou deixar o último Kiko vai lá né? meu muito obrigado aí na tela pra você né? meu Instagram tá aí se quiser vai lá segue a gente se segue a gente se curte e tal e vê a foto vê a foto aquela interação toda né? meu e-mail tá sempre disponível né? tá aí pra você aparecendo né? tá aqui embaixo né? sempre disponível pro que vocês precisarem prof até o f ponto moisesneto arroba gmail ponto com como eu disse não importa acho que a primeira aula que eu gravei aqui tem quase um ano e meio foi intervenção do terceiro até hoje eu recebo e-mail eu vou responder você com todo carinho volta só aqui pra mim Kiko só que às vezes eu demoro né? por exemplo eu tirei férias em janeiro passei 10 dias fora me deu direito de não olhar e-mail por 10 dias tá? então eu vou te responder tem gente que eu respondo no mesmo dia 24 horas mas eu posso às vezes depender da minha agenda demorar uma semana mas não vou de forma nenhuma me negar nem que seja dizer a você não sei né? porque eu sou humano sou falível eu não sei de tudo tá? então se não decorou meu e-mail não quer mandar e-mail pra mim quer mandar e-mail pra Ena? Kiko joga aqui na tela por favor na tela aqui agora né? esse e-mail da Ena tá aqui aparecendo pra vocês e-mail esse que vocês também podem mandar perguntas sugestões dúvidas sugerir temas né? professores porque tudo isso aqui é feito com muito carinho pra você pra toda a advocacia brasileira todos os acadêmicos de direito né? e a gente vem pra cá ter essas conversas muito boas e esse feedback de vocês é muito bacana muito bacana portanto se gostou da aula dá um like aí se não gostou também bote pra baixo e diga por que não gostou porque vocês estão me ajudando vocês não estão me fazendo mal algum não tomo isso como pessoal de maneira nenhuma eu só aqui tenho uma conversa né? enfim vai caber a você estudar e pros livros e claro se aprofundar então pra mim é sempre um prazer imenso vir aqui tá? e se gostaram deixa o comentário manda e-mail sugestão enfim Moisés eu não tenho dúvidas eu quero te convidar pro meu casamento pro batizado da minha filha pro casamento do meu filho me convide que eu vou me conviva é o maior prazer do mundo você manda as passagens que eu vou presente eu compro mas manda as passagens pessoal não tenho mais tempo um beijo enorme até a próxima se Deus quiser tchau 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 tchau